O capitão Hélio Barbosa Caldas, que era o comandante de salvamento do corpo de bombeiros. Subimos no terraço da câmera, nos apresentamos e ele pediu um voluntário para subir no helicóptero e saltar no topo do prédio em chamas. Só que não era obrigado, ele queria um voluntário porque o risco de vida era de um grau muito elevado. Não era obrigado ir. Essa é uma tropa especial. Então eu embarquei no helicóptero e o piloto fez uma tentativa, não deu para saltar na primeira tentativa. O helicóptero ficava muito fora do prédio. Aí o piloto me falou que na segunda tentativa, se eu não saltasse, ia abortar a missão. Aí na segunda tentativa eu saltei no prédio. Porque ele ia levar um de cada vez. Então eu saltei, o telhado quebrou e o pessoal que estava lá em cima, todos apavorados. Eu bati, quebrou a telha, eu bati com o pé na laje e senti que o pé ficou adormecido. Então falei, eu fraturou, teve uma luxação muito forte. Apertei bem a bota e tive que usar a psicologia de massa para conter aqueles sobreviventes que estavam no topo do prédio. Porque eles corriam de um lado para o outro. Quando vinha uma chama de um lado do prédio, eles corriam para o outro. Quando vinha a chama de outro lado, eles corriam. E nessa ida indivina, até pode ser que morreu pessoas ali apavoradas. Ali que começamos o salvamento. De carregar os feridos no helicóptero, carregava oito, cinco cada vez. E aí o helicóptero ia até o topo da câmara municipal, desembarcava os feridos. Que os helicópteros menores, ambulância, levavam para os hospitais. E esse UH-1, esse helicóptero Poçante da Força Aérea Brasileira, voltava no Joelma e levava outra viagem. E aí voltava. Dois pilotos fabulosos, que eram o capitão Taquetani, da Força Aérea Brasileira, e o major Pradaski. Esses dois aqui. E tem o sargento auxiliar. Salvou muita gente. Salvou muita gente. Do prédio todo, nós tivemos mais de 300 salvamentos. Mas do prédio todo, né? Agora lá de cima, eu calculo que nós tiramos 50 e poucas pessoas. E os demais faleceram, né? Eu calculo que lá em cima tem umas 70 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos. Muitas delas, eu percebi, que estavam debaixo da telha. Estavam na laje e o telhado. E muitas já estavam mortas, porque ficaram no parapeito do prédio, a chama pegou e queimou. Morreu queimado ali. E eu esperando que o helicóptero voltasse com outro colega, mas o helicóptero não voltou mais. Então eu fiquei sozinho. E consegui reunir aquelas pessoas no centro do telhado. Mesmo que viesse uma chama, não alcançava. Eu consegui o pânico. Então não teve mais pânico. Aí eu comecei a retirar as pessoas debaixo do telhado, que é muito difícil. Você sozinho pegar uma pessoa, arrastar, para pôr em cima do telhado. A laje quente. E eu me lembro que teve um sobrevivente. Ele olhou na tarja, viu o meu nome e falou, o que eu posso fazer? Então, opa, apareceu um para ajudar. Então eu pedi para ele, me ajuda, que em dois era melhor para colocar em cima. Aí eu me lembro de uma moça que eu peguei. Peguei essa moça, ela estava se mexendo ainda, mas estava quente o corpo dela. E tinha outros lá. Então eu peguei essa moça, arrastamos. E ela virava os olhos, mexia a boca. E eu interpretei que ela dizia, não me deixe morrer. Então, ela já estava mexendo os lábios, deitei, ela não respondia, estava quente o corpo, então eu fazia a massagem e o boca a boca, a respiração boca a boca. Que hoje não se faz mais, né? Hoje só faz a massagem, pelo novo protocolo. E ela vomitava aquela clicaldo quente e morreu nos meus braços. e morreu nos meus braços.